A Black Friday é responsável por aquecer as vendas e atrair muitos consumidores, que devem aproveitar os descontos para adiantar os presentes de Natal. Comerciantes e empresários, tanto lojistas quanto as lojas físicas, quanto onlines, apostam para fidelizar e atrair a clientela. As vitrines de várias lojas de governador Valadares já fixaram cartazes anunciando a Black Friday. É um dos períodos mais esperados para quem quer comprar produtos em promoção. Os descontos variam de 10% a 60%. Neste estabelecimento, as peças de roupa chegam a ser vendidas pela metade do preço. Ela vai até o dia 26, tá bom? E a nossa expectativa para esse ano é muito boa. Mesmo com a pandemia, a gente conseguiu fazer uma venda boa e esse ano a nossa expectativa é de 30%. Nesta outra loja, no bairro Nossa Senhora das Graças, a proprietária disse que está se preparando para a Black Friday. Sempre preparados para todos os eventos, a gente já está aí com o estoque abastecido, programações aí da Copa, do Natal, da Black, já fizemos um esquenta Black, mas agora vamos aí para a programação de live, grupo de WhatsApp e programação para o dia da Black Friday também. A Black Friday começa oficialmente na semana que vem. O comércio de governador Valadares tem boas expectativas para este ano em relação aos anos anteriores. Segundo a pesquisa realizada pela CNDL e Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, pelo menos 80% dos consumidores pretendem comprar na Black Friday, ou seja, um aumento de 22 pontos percentuais se comparados ao ano passado. Para o presidente da CDL, Câmara dos Dirigentes Logistas de Governador Valadares, o número revelado na pesquisa é satisfatório. Em relação ao que foi o ano passado, o crescimento é de 22%. Então, esse número é fantástico para nós, é uma grande expectativa que este ano seja realmente bem melhor. A gente acredita pela questão até emocional, a pandemia diminuindo, Copa do Mundo, as pessoas começando a querer até antecipar suas compras no Natal, aproveitando os preços. Então, isso tudo traz uma expectativa de crescimento bem superior do que no frato passado. O levantamento ainda indica que os consumidores estão atentos às promoções, mas muitos devem preferir comprar pela internet, como garante o presidente da CDL. A gente acredita que essa forma de compra, ela foi adotada de forma muito forte na pandemia, ela vai continuar por uma série de fatores que tragam um certo conforto na hora de comprar. Então, a dica que a gente dá é que os comerciantes preparem suas lojas, tanto físicas, mas também online, formatos diferentes, posts mais atrativos, porque vão ter essas duas formas, pessoas que vão optar tanto por online, mas aqueles também que querem sair, passear e comprar nas lojas físicas.